A senhora citou alguns partidos, deixa eu citar alguns nomes, Flávio Dino, governador do Maranhão, Ciro Gomes, que foi governador também, deputado, ocupou muitos cargos, foi candidato a presidente, dois nomes, Ciro Gomes e Flávio Dino, eles são pessoas que deveriam estar entre os quadros que o PT gostaria de ter nessa aliança? O Flávio Dino, sim, com certeza tem sido um grande companheiro e tem discutido, o Ciro Gomes teve a oportunidade de estar e não quis, e tem sido muito deselegante, para dizer exatamente desagradável com o PT, com as nossas lideranças, não acredito que seja possível uma aproximação, mas nós nunca colocamos nenhuma barreira, eu acho que o que tem que nos unir é um projeto para o país, é um plano em que as pessoas, em que o povo esteja em primeiro lugar, os trabalhadores estejam em primeiro lugar. E forças como, por exemplo, que vem sempre sendo citado, o apresentador e empresário Luciano Huck, esse tipo de força que se apresenta nesse momento, é alguém que deveria conversar também com o grupo das oposições aí junto com o PT? Conversar não tem problema, agora caminhar juntos eu acho que vai ter uma grande dificuldade, porque nos separa um abismo em termos de entendimento do projeto de desenvolvimento do país, projeto econômico, concepção do Estado, dos serviços públicos, a visão do Huck é uma visão liberal, que não é a nossa, então aí eu acho muito difícil. O que é essencial para um plano como esse é exatamente qual é o modelo de desenvolvimento que você vai ter? Como tratar o Estado brasileiro como indutor do desenvolvimento, como protetor social, qual é o projeto que faça a inclusão social? É esse o divisor de águas. Eu estou aqui fazendo um cerca a Lourenço aqui nessa conversa de política para perguntar o seguinte, todo mundo tem uma eleição, tem outra, depois de Lula todo mundo sempre fala, será que não chegou a hora de o PT fazer um acordo com mais partidos e abrir mão da cabeça de chapa na disputa da presidência? É possível isso? É possível, claro que é possível fazer um acordo, fazer uma composição, ter um plano que nos unifique, mas para assumir uma cabeça de chapa tem que ter voto, né, Fernando? Quem é que tem hoje votação expressiva no Brasil? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, fulano seria melhor para o segundo turno, só que para chegar no segundo turno tem que passar pelo primeiro, né? E voto, capital eleitoral, é algo que se acumula da sua vivência, da sua disputa política, do seu posicionamento, é uma construção, né? Política não é um ato de abrir mão, é um ato de composição e que tem que levar em consideração a correlação de forças e quem tem força tem que ser respeitado, é assim que eu penso. Ou seja, se chegar em 2022 e o candidato de outras forças de esquerda ou de oposição não tiver robustez e músculos para ir ao segundo turno, daí não tem jogo, teria que ser alguém do Partido dos Trabalhadores. Não é que não tem jogo, tem vários nomes, tem nomes do Partido dos Trabalhadores e tem nomes de outras legendas, no caso do Flávio Dino, que tem se colocado aí no cenário nacional. Não há problema nenhum em nós discutirmos isso, termos um acordo, mas é isso que eu tenho aqui, eu te digo, numa disputa eleitoral você considera também a sua capacidade eleitoral de votação, né? Obviamente que se a gente tiver uma liderança com mais intenção de votos, é óbvio que para disputa eleitoral isso tem um peso significativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto